Olá pessoal, tudo bem? Estou bem. Pessoal, aqui está o Maurício. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje está no Prado aqui, no Curitivo. Prisquinho, deu uma esquentada. Pessoal, hoje nós vamos para a casa da Jane. Sabe a Jane Elancas? Aquela que eu falo para vocês que vende os tecidos, que tem tudo que vocês precisarem de retalho, ela tem. Então, é para lá que a gente está indo. Eu ainda estou em Curitiba, saindo de Curitiba. E a gente está indo lá para a Jane. Aí eu vou filmar tudo lá. Quero mostrar para vocês a loja de tecidos dela. Tudo que ela tem. Aí, se vocês quiserem, é só vocês entrarem depois, pegar o telefone e comprar dela. Ela entrega, assim, bem rápido. Ela não demora para fazer as entregas dela. E é muito direita. Vocês vão ver. São lindos lá. E a gente vai filmar tudo lá. Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho de Curitiba. Mas aqui eu já estou saindo da cidade, viu, gente? Eu não estou mais lá no centro de Curitiba, não. Quer dizer, dentro de Curitiba. Já está saindo mesmo. Mas olha aqui. Por que aqui em Curitiba é bom de chuva, gente? Olha como é que é aqui. Aqui é cheio de matas, cheio de arvoredo, cidade bem arborizada. Curitiba é uma cidade linda. Eu acho lindo aqui em Curitiba. Olha só para cá. Olha as aralcárias, gente. Olha isso. Dentro da cidade. Cada casa... Aí, ó. Várias casas tem uma aralcária. Olha essa aqui, ó. E eles não deixam cortar. Aqui não pode cortar árvore, não, gente. Olha ali. Olha que linda aquelas lá. Deixa eu pôr um zoom aqui para vocês verem. Olha que coisa linda. Eu acho linda essas aralcárias. Olha para cá. Olha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já, já estaremos na casa dela. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, olha que coisa mais linda que são as estradas por aqui. Olha só isso, bem arborizada. Olha que lindo, ó. Lindo, lindo. Bem fresquinho, agora já passou um pouco frio, já tá esquentando, mas aqui é lindo, já chegou. Aqui é a casa da Jane. Pertinho, né? Ali no fundo está a loja dela, naquele barracão lá. Depois eu vou filmar. Lá eu vou fazer um outro vídeo mostrando os tecidos. Esse daqui vai ser um. Olha aí como a chácara dela é cheia de árvore. Porque é melhor, senão você ainda vai levar o portão. Vê aí se passa aí. Passa, até passa o negócio. Não, dá aí. Aqui tá bom. Aqui passa. Vê aí o seu lado aí. Vê aí? Aqui, mas nós vamos encontrar ela no meio do caminho. Porque nós amamos quando eles vêm aqui. Então, me trouxe o queijo, gente. Nós vamos fazer pão de queijo. Ela diz ela que sabe fazer pão de queijo. Eu não sei se é tudo essas coisas, mas eu falei que eu quero que ela me ensine. É, se o polvilho for bom, sai pão de queijo bom. Agora se não for... Ó, ó, ela não tá com desculpa. Que história é essa? Não é, pessoal? Aqui é muito hospitaleiro, pessoal. Por isso que nós voltamos aqui, porque eles são demais. Olha, um casal maravilhoso. Obrigada. Ali, aquele ali é o marido da Jane. É o gênero. Bom dia, tudo bom? Tá. Gente, vira mesmo. Maria, você não vem com desculpa de polvilho não, tá? Às vezes você me compra um polvilho muito ruim, não vai crescer, né? Ai, só. Gente, mas olha isso aqui. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha que maravilha morar num lugar desse. Eu tô do lado da minha casa no meio da floresta. Só faltava ela fazer a casa dela lá no meio da floresta. Mas é lindo aqui, gente. Olha isso. Ô, Maria, já vamos comprar vinho, né? É. Ó, Maria escondeu o dela, vai querer tomar do meu. Eu vou falar que hoje não pode abrir vinho. E você acha que eu vou beber o meu? Vou beber o seu, meu. Ó, Maria, essa caixinha aqui. É minha? Ó, é sua. Gente, olha aqui. Ó, caixinha, ó, pra mim não esquecer. A caixinha das etiquetas da Maria. Não vou abrir isso. Aí eu vou fazer um vídeo à parte. Vai abrir os seus vídeos. Nossa, mas eu tô... Vamos chegar. Mas só que eu tô... Mas eu tô numa curiosidade pra ver o que tem aqui dentro, menina. Vai ser duro pra não abrir isso aqui, viu? Vamos chegar, Maria. Gente, olha que maravilha aqui na casa da gente. Olha essa varanda, gente. Que delícia que é isso aqui. Tudo de bom, viu? Vem, Maria, que eu vou te mostrar o viveiro novo que nós tava fazendo essa semana. Então nós vamos olhar o viveiro dela. Olha aqui. Ela tem horta. Porque a horta tava abandonada, né? Aí o meu marido e nós tamo fazendo tudo de novo. É que horta agora é meio complicado, né? Agora chove muito. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Dá muita... As couve, dá muita lagarta. Ó, o xarope ali tá com ciúme porque a namorada dele tá chocando. Aí ele tá chato, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Tá chato porque a mulher dele tá chocando. Ah, é? Olha ela lá dentro. É. Olha lá dentro, gente. Chocando. Dá uma olhada. Lindo. Olha lá. Isso é dela de brabão. Agora é brincar porque eu não sabia, Maria. Deixa eu ver. Ó, vem pra ver. Isso aqui é os peru, não é? Esse é um peru. Gente, esse é um peru. Mas ela tem... Olha lá, o piruzão. Ué, mas aqui tá aberto. Ele sai. Sai. Anda pra chato inteiro. Volta. Olha aqui, ó. Ah, que o viveiro. Olha lá, gente. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês verem. Olha aqui, que coisa lindão, olhado, gente. Aquilo lá. Vê se não é uma maravilha. Ele tá tudo metidão, que agora ele tem espaço. Tá desfocalizando. Não tá querendo focalizar. Só que é por causa da tela. É, né? É. Você viu? Mas ele é lindo. Gente, olha que sítio mais lindo. Olha lá, tem piru. Ali é a casa do Dabia, que atende as meninas lá. Aquela casa lá é a Dabia. Tem até perua lá na casa dela. Olha, gente, ali. Aqui que a Bia mora, que atende vocês aí, ó. Vocês vão, agora vocês vão comprar só da Jane, ó. Só da Jane. Que eu vou mostrar a loja pra vocês. Mas vai ser um outro vídeo. O vídeo da loja vai ser um. É. Olha isso daqui. Gente. Ó, o pêssegueiro tá começando a encher de pêssego. Ó, gente. Isso aqui é pêssego. Pra quem não conhece um pé de pêssego, eu vou mostrar de perto os pêsseguinhos. E tem gente que não conhece, né, Maria? Ixi. Olha aqui. Olha os pêssegos. Que lindo, gente. Eles estão pequenos. Eles vão crescer. Da outra vez que eu vi que ele estava grandão. É verdade. Olha o pé de laranja. Que coisa linda. Limão, Maria. Limão tartino. Ah. E isso aqui, ó. Limão? É, limão tartino. Isso daqui é maracujá preto. Maracujá preto? Nunca vi falar. Isso aqui é maracujá do mato. Mas aqui o meu marido e os meus netos gostam demais. O que que eles fizeram? Foram no mato ano passado, colheram os maracujá preto. Ele é preto por fora? É preto por fora. Tem a casquinha preta. Mas ele tem muita fruta dentro da casca. E por dentro é normal? Normal. É maracujá normal. Só que é doce, doce, doce. Não tem semente aí pra me levar, não? Dá um jeito. Aí eles pegaram e plantaram por todo lado na chácara. Porque eles tinham que ir longe pra comer o maracujá preto. Daí o vô, que as netas e o neto colheram e plantaram. Esse ano eles vão comer aqui da chácara. Que funciona assim, né, Maria? Plantou, colheu. Eu tenho lá, mas é daquele comprado grandão. Não. Nossa, é o maracujá preto. Que plantou, colheu, né, Maria? É. Pessoal, agora já é noite. Estamos aqui na casa da Jane ainda. E vamos dormir aqui. Deixa eu ver, Maria, ó. Uma maravilha, ó. Aí, o Maurício tem que arrumar a nossa lá e montar. Olha, Maurício, você tem a dessa? Usa. Maravilhosa. É prático, né? É prático. Não usei. Eu compro ela já faz uns quatro anos, não usei. A carne fica molinha, é rápido. É tipo uma hora e meia. Eu nunca perejando com lenha lá. Tem uma lenda lá. Pois então, mas tá lá. É só você comprar o registro e aí põe no bujão de gás aí. Quando eu fui comprar essa aqui, os piados falaram, ah, mãe, não adianta comprar essa aí, não. Isso é prático. Aí eu pensei. Não tem fumaça, não tem braça, não é? Nossa, mas olha agora. O que esses piados usam isso aí? Pois então. E eles tem um cuidado, ela se terminam de usar, eles já limpam ela tudo. Maravilhosa. Prático, né? Então você tem, você já sabe. Tem, mas aí nunca usou. Meus irmãos que tem e usa bastante isso aí, ó. Muito boa. O meu irmão lá de Uberlândia só assa carne isso aí, não assa mais carne em churrasqueira, não. Muito legal. Ele fala que faz muita sujeira. E o quintal dele é tudo cimentado. É, se for um pouquinho, gente, né? Se for bastante dinheiro não cabe, né? É, aí não dá. Aí tem que ser na brasa. É. Olha os gatinhos, gente. Olha aqui. Não é deles. Esses gatinhos que, como moram assim em chacra, eles gostam de ir lá. Tem outro, tá vendo? Ó. Aí vem aí dos outros, que aqui tem bastante casa, né? Ali. E tem os irmãos, os filhos deles que moram tudo por aqui. Aqui tá à noite. Não deu tempo de eu mostrar durante o dia pra vocês. Então nem deu pra me filmar. Mas vamos aqui dentro pra vocês conhecerem, conhecer os filhos da Jane. Mas vamos usar esse negócio de agarça. Rapaz, primeiramente com gente. Esse é o netinho da Jane. Como é que você chama? Fala. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro. Aqui tá a outra netinha da Jane. O marido da Jane. Esse aqui é o filhão da Jane. É o mais velho? Do meio, do meio. Do meio. É o do meio. O Jonathan. O Maurição aqui comendo amendoim. Gente, olha aqui. Olha a mordomia. Tomando batida. Comendo amendoimzinho. Né, Verzão? O que você tá achando da visita? Nossa, espetacular. Você tá gostando de estar aqui? O pessoal aqui é os galeiros. Nos atende bem. Estamos como que num hotelzinho de estrela. E só comendo e bebendo, né? E só comendo assim e bebendo, vai querer o que mais, né? Verdade. Mostra pros galeiros. Não. Não. Só dança. Jogani ainda tem uma coisa. Ainda tem uma coisa. Ainda não vai pagar o hotel. Estadinha de graça, né? Beleza. O que que vocês falaram pra mim? Não. Aqui tá a Nora da Jane. Bianca. É Beatriz. Beatriz. Também os nomes é muito parecido. Aquela ali, a... Mariana. Mariana. Nora da Jane também. Tudo trabalhadeira. Tudo trabalhadeira. Olha que gracinha, gente. Olha aqui, ó. Aqui. Dá uma olhada. A Jane lá senta a dona. E as norinhas... É. Olha lá. Olha lá a forga. E as norinhas dela aqui, ó. Muito prendadas. Muito prendadas. Não, mas é verdade, gente. Aí, lavando a loucinha, preparando. Fala isso não. Não, porque... Para você parar de gravar, graças a Deus. De gravar. Bota, Jane, lavando a loucinha. Nossa. Gente, olha isso aqui. Chegou o outro filhão da Jane. Tudo bom? É isso aí. Olha só aqui, gente. Olha o que a gente vai comer. Deu trabalho. Deu trabalho, mas tá aqui, ó. A gente tem... Se dedica, né? Mas tem uma recompensa. Deu trabalho como? Se foi a máquina que assou. Não fala, não fala, não. Tá vendo o que eu faço com esse negócio? Não é tudo na verdade? Olha aqui, gente. Olha o que a Jane vai servir pra gente de janta. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Eita, nós, ó. Nossa senhora. Tá fringindo. Olha aqui, gente. Quem cortou a batata? Hã? Quem cortou a batata? É, gente. Só que eu esqueci de falar pra vocês que eu cortei a batata. Ah, meu Deus do céu. E quem fez a maionese? Quem fez? A maionese? Você fez? Eu não fiz. Eu só cortei a batata. Suquinho de morango. Ó, jantinha simples. Suquinho de morango, arrozinho. Ixi, delícia. Olha lá, gente. Olha essa arrozinho branquinho. Olha a maionese. Olha o que nós vamos comer. Suquinho de morango. E vamos lá ver essa carne. Se tá ficando boa ali, ó. Nossa senhora. Olha, gente. O que nós vamos comer hoje? Bom demais, né? Bom demais. Olha. Pergunta se aquelas meninas ali gostam de comer carne. Não gostam, não? Não adora. Olha, é bom pra lá. Nem no restaurante você não come comida boa, assim. O Maurício já passou no restaurante dessa vez. Ele não gostou muito da comida de lá, não. Largou tudo pra. Não é todo dia, certo? Não, mas ele não comeu lá da outra vez, pelo amor de Deus. Agora dessa, eu disse que não tava boa. E aí, Jonathan? O que que tem mais de bom aí? Tá complicado. Aqui tá complicado. E esses coitados aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que faz? Comendo com os olhos? Comendo com os olhos, meu Deus. Gente, olha aqui. Olha aqui ainda. A sana quase boa, gente. Espia isso? Tá quase excelente. Nossa, meu Deus. Você não vai lá comer junto pra bebê, larga, nem, não. Eu tô esperando você. Vai. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje, terça-feira. Estamos aqui em Araucária. Na casa do nosso amigo. O Eugênio, né, Eugênio? Bom dia, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Então, nós estamos... Agora... A polícia vai mostrar a Maria fazendo pão de queijo. É, vamos mostrar fazendo pão de queijo, pessoal. Vamos comer um pãozinho de queijo quente. Eu não sei o que eu não sei. Certo. Então, é isso aí. Tem moleza. A Maria pensou que ia pegar a caprezinha e pronto. Tem que fazer o pão de queijo. E fazer o meu chimarrão, ó. Aí, pessoal. Elas estão aí, ó. Maria José e Jane. Né? Daí um bom dia, Maria José. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ainda estou na Jane. Na Jane aí. Ó, ela trouxe o queijo, o queijinho mineiro. Eu falei, Maria, tem que fazer pão de queijo. A Jane e a Maria, eles gostam do chimarrão, pessoal. É uma tradição gaúcha, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, do Sul, curte muito, que é o chimarrão. Eu mesmo experimentei, gostei, está provado. Inclusive, eu vou comprar lá em Turma, quando chegar lá. Toma o chimarrão, que é saudável e faz bem. É bom. Aqui é a mistura de cultura. É verdade. Nós tomamos chimarrão, ensinamos o Maurício e a Maria ensinou a nós fazer pão de queijo. Pão de queijo. O meu pão de queijo mineiro. É, o pão de queijo é o prato. Maria José. É o prato típico de Minas, né? É o melhor pão de queijo, né? Verdade. Mas não desce, o meu vai ficar bom, né? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Tudo que é mineiro sabe fazer pão de queijo. Está aqui, ó, na massa. Agora você põe um pouquinho de óleo numa vaselinha. Então é isso, pessoal. Toma aí. Vamos ver o que vai dar, né? Mas vai dar pão de queijo, sim. Pessoal, olha os pão de queijo. Olha aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Já está assando. Olha o tempo que já cresceu. Já, já tem pão de queijo quentinho, né? Agora eu acho que eu aprendi. Ah, não é possível que você não aprendeu, né? Imagina, vendo a professora ensina fazendo. Isso você viu, né? Se a massa ficar muito mole... Ali, você não viu, mas vai ser elanca de bolinha aí, não, porque senão eu vou apanhar, porque eu falei para todo mundo que não tinha mais. Pessoal, olha o que eu ganhei. Elanca de bolinha. Isso aqui já estava guardado para mim, gente, há muito tempo. Esse pano, para fazer pano de chão, gente, isso aqui é 10. E olha o tanto de guardanapo, olha aqui, ó. Tudo guardanapo, ó. Chega lá, eu passo esse, porque eu gosto de passar, né? Olha o capricho. Se existir uma coisa que eu gosto de passar, meus guardanapos e toalha, lençol, tudo passadinho. Então, gente, pessoal, daqui a pouquinho tem pão de queijo quentinho, com café quentinho. Vamos tomar o café com pão de queijo da Maria José. Vai, vocês vão comer... O café, o café eu vi, mandou lá de Berlândia, né? Lá de perto do Sexto. Ele foi lá e mandou o café. O café mineiro, o café mineiro é bom, né? Só que virou um chafézinho, beijão. É, por quê? Ah, é muito mal torrado e fraquinho. Ah, mas é porque moeu grosso, né? Tá moído grosso também. Ah, então é isso. E o povo aqui conhece de café, hein? A Maria José e o Maurício conhecem de café. Eles sabem o que é bom e o que não é. Torra café assim, né? Vamos sair aqui, vou mostrar aqui um pouquinho. Essa matinha aqui, gente. Vocês veem essa matinha? Que coisa mais maravilhosa que é isso aqui. Não deu tempo da gente dar uma volta aí, gente, porque já já eu tô indo embora. Dá uma olhada lá pra aquele fundo, gente. Olha que maravilha. Aqui é tudo deles. Essa parte aqui, lá tem a casa do filho dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha ali, ali é a casa do filho deles. E olha aqui. Esse tem galinha também, eu não sei onde que ficam as galinhas. Porque ali, eu vi os peru, é tudo separado, né? Ah, eu tô passando aqui, gente, mas tá meio apertadinho. Olha pra ali, ó. Olha como que é lá. Tá vendo? Tem pé de limão, tem pé de fruta. Olha que coisa linda você morar assim no meio de uma floresta. Porque olha aqui, é como se fosse uma floresta isso daqui, gente. Então, vamos voltar lá pra dentro, porque olha ali, o gatinho já tá ali, ó, esperando. Olha o outro lá em cima da casa. Olha que forga daquele gato. Lá em cima daquela casinha. Olha lá, que coisa linda. Agora, gente, vamos voltar lá que eu vou fazer, olhar meus pão de queijo. Aí ela tem, olha aqui, nessa árvore aí plantada. Só que isso aí, gente, isso aí é uma boa parte, esses negocinhos aí que vai nascendo, são parasitas. Mata as árvores, viu? Mas aqui é bom demais, né, senhora? Vamos lá pra dentro. Pessoal, olha os pão de queijo, olha só isso, que delícia, gente. Não trincou, ficou maravilhoso, olha só. Pão de queijo mineiro no Paraná. Agora a Jane vai experimentar o pão de queijo mineiro, que ela nunca comeu? Esse não é mineiro. Não é por quê? Porque foi feito no Paraná. Ah, mas é feito do queijo mineiro. Ah, então tá bom, tá bom. Surgiu aqui, né? Vamos tirar uma foto. E como é que é o segredo, Maria? Ah, você tá gravando, não tá gravando mais. Tô. Segredo o quê? Como é que é o segredo? Do pão de queijo? O pão de queijo. Ah, vocês não sabiam? Pão de queijo, segundo a dona Maria, não pode trincar. É, se ele trincar, diz ela que faltou ovo. Nunca tinha visto falar isso. Massa dura. Ele fica assim, se a senhora fizer, ele vai ficar assim, tudo trincadinho em cima. E ele não fica gostoso. Daí eu já sei que faltou. Agora aprendi mais. Já se aprendeu. Olha aqui, pão de queijo prontinho. Olha aqui o pão de queijo da Maria. Quentinho agora, nós vamos comer. Pão de queijo e café. Aí tem queijo, hein? Gente, ainda bem que eu fiz pão de queijo, né? Ela ia fazer bolinho. Mas eu resolvi fazer pão de queijo. Não, mas olha o cafezinho dele, gente. Dá uma olhada do café. Olha lá, olha lá. Tá parecendo mais um chafé, ó. Olha o meu cofé. Tá louco, viu? Vocês também. Mas é um chafézinho. O cafézinho que o Bepi mandou. Pessoal, então acabamos de tomar café. Olha aqui. Com os pão de queijo quentinho. E agora, gente, é hora de ir embora, né? Senão, coitada a Jana vai falar... Ah, não. Mas foi muito bom receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Quando vocês quiserem, é só chegar. A gente vem mesmo. Então, gente, você quer dizer alguma coisa? Você vem, Zão? Eu quero... Estou muito grato, né? Por eles terem nos recebido tão bem aqui. Com muita hospitalidade, cordialidade e alegria. Então, assim, nos sentimos muito bem em estar aqui com eles. E esperamos que eles venham também nos visitar em casa. É uma satisfação muito grande em recebê-los lá em casa. Para a gente se curtir mais, assim, na nossa amizade. É, como eu te vi na minha sogra, falava... Nós vamos se cobrar. Então, gente, é isso daí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu, gente? Falou, pessoal.